Tá aí, muito bom dia pra Sinara, grande Sinara, fazendo a festa, né, na administração da rádio. Tudo acontecendo simultaneamente aqui nos 100,9 Meine Brasil, fazendo o melhor pra você. Neste dia 25, faltando 6 minutos pras 9. Eduardo Costa, sucesso que você pediu. Vai curtindo aqui nos 100,9, a rádio, a rádio que você ouve. Bom dia!